Meninos e meninas, voltei! É, gente, que é a mesma alegria de sempre! E hoje a gente vai falar sobre as principais tendências que eu selecionei aqui umas 20 principais tendências pro verão de 2025. Bora comigo se você quiser saber tudinho que vai rolar. Bom, primeiramente as cinturas ai, deixa eu me ajeitar aqui as cinturas, antigamente a gente tava muito acostumado até tentou voltar agora, né na década de 70 no começo dos anos 2000 a calça centropé, a cintura baixa e agora está voltando só que não são mais as calças as saias, as coisas que estão assim mais baixas o que tá mais baixo, eu vou deixar aqui imagens aqui passando pra vocês é com relação aos vestidos os vestidos estão ficando mais baixo aquela coisa da cintura bem marcada e tal, esse ano já tá bem diferente, já tá diferente algumas coisas que a gente já tá vendo por aí, e o ano que vem vai bombar também essas cinturas mais baixas aí dos vestidos principalmente, tá eu tô com a minha cola aqui do lado por isso que eu tô olhando pra cá outra coisa que vai rolar bastante é camiseta oversize inclusive eu vou deixar até que um look pra vocês esse lance da camiseta oversize e até com uma saia mais é... lápis, sabe mais justa tá bombando pra caramba porque a ideia justamente não é mais... tanto aquela marcação da cintura, né tá vindo super em alta outra também que tá bombando que eu lembro que eu usei na fase da minha... dos meus 20 20 e poucos anos a saia balonê tem vários tipos de saia que tá bombando pra caramba sendo uma delas a balonê saia branca saia rendada né mas assim pra você usar saia rendada ela já é romântica por si só, né mas agora ela tá vindo diferente essa saia rendada é... em vários tipos de estilo né ela fica bem borro também dependendo de como você combina mas ela tá vindo com uns estilos aí bem elegantes uns estilos bem românticos né como eu falei pra vocês mas também tá vindo numa pegada aí bem casual, sabe então combinando com camiseta camisetas oversize como eu falei aqui então assim tem gosto pra todo mundo pra agradar todo mundo eu vou deixar aqui algumas imagens como eu já falei pra vocês outra saia também que tá bombando é a saia godê ela tava um pouquinho sumida mas agora ela tá vindo com tudo a saia vazê e as saias volumosas muitas saias volumosas estão vindo aí nessa temporada aí tá pra poder eu particularmente amo saia adoro acho que eu gosto de tudo gente eu gosto de todas as cores não tem uma cor que eu não goste e além de e eu também gosto de tudo que é saia né as vezes o que pega dependendo do tecido da estampa aí que não fica tão legal não valoriza tanto o meu corpo né mas eu amo saia adoro sou apaixonada as bermudas as bermudas também continuam calça capre eu lembro no final dos anos 90 é aproximadamente os anos 98 até tem uma foto minha eu não vou achar pra colocar aqui pra vocês que eu tô com essa uma calça capre fazer muito sucesso e agora tá voltando não sei se vai pegar eu não sei se me pega pra falar bem a verdade de novo mas ela tá aí tá voltando roupas assimétricas com uma manga só por exemplo eu adoro roupa com uma manga só eu já tenho roupas assim então muita muita assimetria muita muita simetria muita assimetria não assimetria muito tá bombando aí também vai vir demais aí blusa sem alça como eu falei pra vocês né tá vindo assim com uma manga só e também tá vindo a sem manga né o aqui sem manga a ciganinha a tomara que caia que a antiga era tomara que caia o nome agora é blusa sem alça que fala tá não é mais tomara que caia e né o ombro a ombro né que era a ciganinha bata blusa com amarração inclusive bastante amarrações aqui na frente também tá bombando pra caramba tá fazendo muito sucesso é tendência mangas volumosas que antigamente a gente tava vendo antigamente não né a gente tava usando mangas bufantes e tal não agora não vão ser mais aqui tanto no ombro serão nos braços assim essas mangas mais volumosas tá as listras que nunca saem de moda eu adoro listra as bolsas grandes né max bags também tá super em alta é tendência eu particularmente confesso que pra mim assim no pra trabalhar eu moro perto da escola né então pra mim até que rola né não carrego peso né e tal mas eu particularmente assim pra sair eu gosto de bolsa pequena sabe aquelas bolsas médias sabe aquela compacta que você consegue levar bastante assim as coisas úteis não aquela que não cabe nada eu gosto daquela mediana ali tá saia curta tá bombando pra caramba é camisa ampla é estilo cropped também bem 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 oversize e bem ampla com bastante tecido e também cropped tá camisa cropped eu vi bastante é gente uma tendência aqui que eu acho que eu nunca usei e acho que vou deixar passar de novo que é vestido com bermuda já usei vestido com bermuda eu usei até recentemente mas vestido com calça eu não sei assim o lance daquela túnica ou então o vestido de botões eu até usaria todo de botão que dá uma impressão meio de túnica se deixa aberta agora o vestido em si só com a calça eu acho que eu não usaria hoje eu não usaria né mas amanhã já é outro dia é camiseta polo camiseta polo eu também não pegaria até vi uma menina chamada Tami alguma coisa no youtube mostrando uma que ela parece que ela comprou na Renner com uma manga assim 3 quartos uma camiseta polo aquela ali eu não usaria mas essa daí tradicional não usaria inclusive essa moda aí do polo aquela roupa em si né a sainha como se você fosse fazer na verdade polo não como se você fosse jogar tênis também tá super em alta super tendência aquele estilo é chamado tênis core é e o borro chique também tá super em alta eu acho que o borro ele sempre volta né volta com uma coisinha ou outra diferente mas ele sempre tá em alta aí é e sempre tem muita gente que gosta bom essas foram as tendências aí pro nosso verão de 2025 é espero que vocês tenham gostado não deixem de se inscrever não deixem de compartilhar esse vídeo aí pra mais pessoas estarem fazendo parte aqui da nossa comunidade não deixem de me seguir no Instagram que é arroba minha cortes em cores bom aguardo vocês no próximo vídeo lembrando que ultimamente é assim pelo menos um vídeo na semana mas normalmente eu libero de dois a três na semana tá bom mas o meu combinado aqui com vocês é um vídeo na semana um grande beijo fiquem com Deus tchau 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 tchau